Os Carroquinhos do Morro Amem o seu ardente Meu amor foi embora pra não mais voltar E agora estou tão sozinha sem ninguém pra me consolar E agora só resta viver com os meus sentimentos E esse amor não me sai do pensamento Meu amor foi embora pra não mais voltar E agora estou tão sozinha sem ninguém pra me consolar E agora só resta viver com os meus sentimentos E esse amor não me sai do pensamento E essas lembranças que se passou De tudo que nós já vivemos no nosso amor Estou vivendo com essa paixão Vem correndo o amor me tirar da solidão Meu amor foi embora pra não mais voltar E agora estou tão sozinha sem ninguém pra me consolar E agora só resta viver com os meus sentimentos E esse amor não me sai do pensamento E essas lembranças que se passou De tudo que nós já vivemos no nosso amor Estou vivendo com essa paixão Estou vivendo com essa paixão Estou vivendo com essa paixão Vem correndo o amor me tirar da solidão Música Música Música